Olá, galerinha! Tudo bem com você? Hoje nós estamos aqui e vamos dar um gol em outra cidade. E não esqueça de dar like e se inscrever aqui no canal. Então, solta a vinheta! Gente, isso mesmo. Eu e a Manu estamos aqui arrumadas pra poder dar um pulo em outra cidade, como eu disse pra vocês. É tipo como se fosse uma viagem, só que uma mini viagem. É, uma mini viagem, porque é tipo coisa de uma hora, meia. Duas horas, não é mesmo assim, não é mesmo? É, gente. E nós já estamos atrasados ali, né? Não liga o preço aqui também, pelo acidente. Tem o preço aqui embaixo. Mas tá de boa, gente. Tá tudo de boa. É isso. Bora. Bora maquiagem. Gente, eu e a Manu agora viemos aqui fazer a nossa make. Olha, lookinho meu. Tô começando com o meu Jordan verde. O dia, o fim da Manu, o fim da preta, a gente tá vendo. E é isso. Gente, a maneira do cabelo também não tá bom, tá? Gente, eu e a gente não olhar, gente. Eu odeio a luz que eu vou olhar, não é mesmo? Gente, não faça muita maquiagem, né, Ná? Porque eu abaixo um blush simples. Gente, tá tendo aqui muito rápido. Então, eu li, deixa assim. Totalmente atrasado. O Turi também tá aqui. Pergunta se pode entrar. Pode. É porque eu partico do nosso vlog. Partico do nosso vlog. O Turi também tá fazendo maquiagem ainda. Gente, você não tem ninguém. Tinha Michelle que falou assim. Gente, vamos sair agora, a 1 hora e 30 minutos atrás. Ela só os maquiagem. Gente, o Turi não complica as coisas. Não complica as coisas. Deixa a gente sair. Você dá pra pedir. Já pode, é porque a gente não vai. Não é porque a gente não vai. Ao mesmo tempo que eu trouxe isso. Coisa. Não tem escova. Não tem escova, você não vai. Essa aqui é a escova de cabelo. A Manoela é uma escova de trigo aqui do Turi. Pra pentear o frio do cabelo dela. E o Turi vai escovar de três vezes. Coisa assim e o outro. Então... Amém. Amém. Que bom, gente. Gente, é isso. Agora eu não faço mais nada a esse lifting e rímel, tá? Essa é a maquiagem. Então, bora? Bora. Gente, já estamos aqui no carro, bem atrasados, entendeu? Porque, como eu disse pra vocês, eu fiz uma mini viagem que nós vamos fazer. Uma viagem não, mas uma mini viagem. Vamos ficar de visite. Bem no tédio. Bem no tédio, no carro. Entendeu? Mas se acontecer alguma coisa aqui no carro, a gente vai gravar pra vocês. É, gente. É isso. O look de todo mundo. Tá vendo? É isso aqui. O look de sempre. Só pra vocês terem noção. Eu e a Mano e o Turi demoramos muito pra se arrumar. Mas eu e a Mano não, né, do que o Turi. Não, o Turi não é confortável. Ele colocou uma bermuda e uma camiseta que eu roubei dela. O Turi fica, tipo assim, reclamando a nossa roupa. É, ele fica, ele fica, ele fica ruim. Ele fazia roupa feia. De vovó, de não sei o que, de tricô, de tudo. Ele fala aí, de jeans. Roupa de roupa da época da sua mãe. É de roupa da sua mãe não, da roupa. Da boa. É, ele fica... Você vai ver nesse vídeo, boas roupas que você produziu com o seu cantinho. É isso, gente. Então, bora, né, Mano? Bora. Bora. Pessoal, estamos aqui almoçando. No restaurante italiano. Comendo comida italiana. Comida que nós amamos, né, gente? Nossa comida favorita. Gente, nossa família, tipo assim, é viciada em comida italiana. Eles não viram sem comida italiana. Nós somos um grupo italiana. Eu amo, gente. É isso, gente. Então, bora almoçar, né, Mano? Bora. Gente, agora... Eu, Mano e Turi estamos no parquinho. Gente, isso aí não desceu? É. Em um escorregadão muito grande. Um tobogã. Um tobogã, Marmela? Isso aí é um tobogã. Tobogã. É ótimo. Tobogã sem água. Estamos em tobogã sem água. Primeiramente, a gente queria ir naquele negocinho ali, tá vendo? Aquele ferro que vai ali. Só que não tem ninguém. Tá estragado, parece. Não estragou antes da gente ir. É bom. Porque a gente não se machuca. É. A gente vai se machucar aqui. Mano, e a gente chegou naquele pula-pula, ó. A gente quis ir naquele pula-pula ali. Aquele ali, tá vendo? Grande. Aí, amor, você compra a fichinha. Por 10 minutos. 10 minutos. 15 reais. Pra nós três dá quanto? 45. Claro que não, meus amores. A gente vai ir no... A gente vai vindo de graça. A gente vai vindo de graça, que é muito mais legal. Ou não, mas... Não, eu achei mais legal. Eu nem sei se aquele negócio pulou lá direito. É. Nossa, eu ia quebrar aquele lado de tanto que não é mortal. Hoje nós pulamos na piscina também, né, gente? E agora é a nossa vez de descer. A ordem é o Ture, porque ele é o Ture. Gente, olha, eu vou mostrar a altura pra vocês. Se alguém for morrer, vai ser o Ture. Olha aqui. É muito alto. É muito alto. Vai, agora sou eu. Vai nós três juntos, gente. Um trenzinho. Não liguem pro barulho de vento, tá? Não liguem pro meu cabelo que tá bagunçado. E não liguem pro sol. Marcha, tropa. É agora, ó. Fome, fome. Saiu! Ai! Ai, meu Deus! Gente, eu acho que eu tô sem pé. Ai, meu Deus! Saiu do meu ombro! Ai, gente! Ai, gente! Marcha, tropa. Olha a situação do menino, ó. Olha as bermudas, ó. Tudo sujo de cocô. É isso aí, ó. Ai, a gente vai subir de novo. Mostra. Agora, eu vou mostrar pra vocês. Eu vou filmar, mas no YouTube. Gente, olha aqui. Mostra o pé aqui. Faz o pé aqui. Não, mandou o pé. O que que eu fiz com o meu diabo? Não, gente, eu sei. É um cara olhando. Gente, olha aqui. Você viu isso? É um Jordan. É um Jordan 1. É um Jordan 1. Não tem problema, não, gente. Eu vou lá no banheiro. Você vai no banheiro lavar? Não, eu tenho que limpar isso aqui. Lavar com o pé assim? Vamos lá na grama limpar. Vlog do dia. Vlog do dia. Enfiei o Jordan 1 no barro. Nossa, né? Nossa, Liliana. Que bacana. Deixem muito like. Nossa, que bacana. Rapaziada, olha só. Eles meteram o pé, mano. Eles foram ficar lá. E eles deixaram a gente aqui. Acorra, meu irmão. a gente nem sei como eles acharam isso mas eles acharam que uma torneira e um gente não é para usar hoje não era vai ter joga na máquina de lavar para ser distinto é doido já era o tempo mas já era mesmo olha a grama que toda cheia de bar e me me ai tem uma casinha ali vamos lá nela é verdade tem uma carinha a cara dela tá ali do jeito que ela curiosa me é uma casinha de bomba de água será que ele tá ali ali não tem bicho monte de coisa olha o tamanho do mato não não olha o tamanho do mato e naquelas vezes também acho que nas redes não tu acha não mas ela não nem gostei de mim e o pior que a gente chega de um lugar tão grande que ela sumiu tipo desapareceu e agora tu espera olha ali tem um espaço ali vamos ali a gente perdeu ela não vai brigar muito com a gente a gente tá ferrado tu vai brigar com ela também mas onde será que ela foi eu tô aqui tava aqui escondida tava assim ó a gente tava gritando você agora a gente tá gritando você aqui há muito tempo você sumiu do nada ali como assim você tá mais gritando mano eu acho que a gente tem que ter uma tempo a gente passou aqui do lado mas filha a gente tava tipo assim te gritando faz muito tempo a gente não achou você sumiu com você não é que vocês estavam lá mostrando uma coisa para outra eu falei assim ah vou sair vou lá na rede que eu tô ligando muito bem mas a gente passou por aqui gritando você não me escutou a gente falou meia de bolsa tava quase dormindo ali então gente acho que esse foi nosso blog né porque também tudo tá fechando eu tava gostando como assim que eu digo mano olha gente tudo tudo já tá fechando mais ou menos tá porque as coisas fecham cinco horas seis horas e acho que esse foi o vídeo então foi isso pessoal e um beijão para todos vocês no fundo dos nossos corações tchau tchau resumindo a mamãe e o turco ficaram muito preocupados comigo mas na verdade só tinha vindo na rede porque eles estão mostrando uma coisa um pouco eu acho que é você que não se preocupou com a gente